Os varejistas gaúchos estão otimistas. Mais de 450 lojistas responderam a pesquisa de confiança no varejo em 2012 e a projeção é de que o crescimento econômico seja de 4,5% descontada a inflação. Os varejistas acreditam em uma baixa taxa de inadimplência e na expansão do crédito como base para o dado positivo. Outros fatores como a manutenção do desemprego em 6% e o aumento do número de pontos de venda são motivos para o desempenho do varejo no ano que vem, segundo o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logísticos do Estado, Vitor Augusto Coque. A geração de novos postos de trabalho, embora que não venha no mesmo crescimento como 2010, mas também a desoneração de impostos da carga tributária que já foi ventilada pelo governo e que o governo tem uma experiência de aumento de vendas tão logo reduzido como aconteceu na linha branca, que é a segunda edição e que responde muito rapidamente. Então são vários fatores que nos indicam a expansão do número de lojas, do crescimento, da ampliação de pontos de vendas. 2011 foi de expansão do setor moveleiro com aumento de 9% em relação ao ano passado e crescimento de 18% da comercialização de autopeças. Para as peças automotivas, a perspectiva de manutenção da mesma taxa em 2012. E o vestuário também foi um dos melhores ramos de vendas. No último mês, a STDL contabilizou um montante de 3,4 bilhões de reais no interior do Estado. A capital não conta devido ao racho da Federação com a Câmara dos Dirigentes Logísticos de Porto Alegre. De Porto Alegre, Samanta Klein, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar.